Olá tudo bem? Estou aqui para fazer um vídeo aqui do bairro da Vila Amadá. Veja aí meus amigos que estão em São Paulo e em Janeiro, o seu território. E o fitzinho aqui ó, com a axonada aqui, com a asinha aberta aqui ó, que eu fiz. Beleza! Vamos lá! Apreciei as povadas de vocês. Vamos lá! E já vamos entrar na pista. E aí. Olha tudo! Olha. Queijo. Certo. Se inscreva no canal. Vendo aí a pracinha aí, na Vila Amadá? Bem aconchegada. Bem que sim, meus amigos, é o centro da Vila Amadá. A graça propósito. A Vila Amadá está sentada ali, então, né? A Vila Amadá está sentada ali. A Vila Amadá está sentada ali. Esses matam a cabeça de gato aqui, ó. A Rua dos Cabeças. A Vila Amadá está sentada ali. 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 Vista-me o monstro, meu senhor, eu te adoro, salve-te do meu amor. Vista-me o meu amor, salve-te do meu amor, salve-te do meu amor. Vista-me o meu amor, salve-te do meu amor. Vista-me o meu amor, salve-te do meu amor. Vista-me o amor, salve-te do meu amor. Vista-me o amor, salve-te do meu amor. Vista-me o meu amor, salve-te do meu amor. Vista-me o amor, salve-te do meu amor. Vista-me o meu amor, salve-te do meu amor. Vista-me o amor.